E olha, culinária na TV, toda quinta-feira já é religiosamente, a gente já espera esse momento e a gente recebe hoje mais uma vez a Daniela Cortez, que é gastróloga, confeiteira, consultora, professora, mãe, gentil, me dá bolo de presente, então seja muito bem-vinda mais uma vez ao canal. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. E hoje ela veio aqui com a Mirnian também, que trabalha junto na Pistache. Hoje ela tá me dando um auxílio, ela é minha irmã. Ah, então tá todo mundo em casa, literalmente aqui. Dani, eu falei no começo que a gente ia preparar um doce, mas eu tinha esquecido o nome, gente, é um Frozen de Nutella. Isso, um Frozen de Nutella. Meu Deus do céu, não tem como dar errado. Não. Mas aquela perguntinha assim, eu que não sei cozinhar, consigo? Com certeza. É simples? Com certeza. Até a Gabi lá em casa com seis anos, ela consegue. Ah, é? E o nome já vai agradar as crianças, gente. Frozen de Nutella. Primeiro que Nutella todo mundo gosta e Frozen vem do filme aí, o negocinho raspadinho do gelo. Então, sucesso. Vamos ver os ingredientes aqui? Vamos lá. Pra gente ver o que a gente vai precisar hoje. Ingredientes na tela. Para a receita Frozen de Nutella, nós vamos precisar de 100 gramas de chocolate meio amargo. É em pó, Dani? Não. Não, é chocolate de barra mesmo. Barra, né? Pra gente fazer o banho-maria pra derreter. Isso. Perfeito. Então, 100 gramas de chocolate meio amargo. 30 gramas de Nutella. Você pode escolher o potinho. Tem o potinho maior, tem o potinho menor. Depois a gente fala sobre uma outra opção, tá? 15 gramas de cacau em pó. Perfeito. 15 gramas de cacau em pó, que é o chocolate mesmo, assim, o extrato, o filé do boi. Isso. Do chocolate, é o chocolate em pó, viu? Esse é o 50%. 50% que a gente escolheu. 100 gramas de creme de leite. Perfeito. Anotou aí, tirou a fotinha. 200 ml de leite. 250 ml de leite. Gelo. E o chantilly pra gente decorar. Isso. Dani, a gente passou essa medida aqui, dá pra gente pensar em quantas pessoas aqui, pra aproveitar dessa sobrevivência. Olha, aqui a gente pode, dependendo da taça, então eu trouxe, do copo, né? Eu trouxe dois tamanhos, e aí a gente vai aqui fazer dois modelos, tá? Mas essa medida, ela dá mais ou menos duas, três pessoas, né? Mas é aquela questão, se você quiser, é só dobrar todos os ingredientes. Se é 30 de Nutella, aí você coloca 60, porque você praticamente vai estar dobrando toda a receita. Então, pra ficar com o mesmo sabor equilibrado, você tem que dobrar tudo certinho, na mesma quantidade. Deixa eu te perguntar, ai Dani, apertou esse mesmo, a Nutella subiu, não tem como. Posso substituir a Nutella? Pode, você pode colocar o brigadeiro, você pode colocar a paçoca, você pode colocar... Perfeito, então eu posso fazer o brigadeiro em casa mesmo, então... Isso, pode, pode sim. Então, assim, a Nutella é porque o frozen é de Nutella, então eu vou estar saborizando com a Nutella. Perfeito. Mas você pode fazer de paçoca, você pode fazer de amendoim, entendeu? Então, morango, fresquinho. E olha o que você falou da paçoca aí, tem muita gente fazendo arraial em casa, então já é uma dica também, né? Então, o frozen seria perfeito, tá? Então, essa receita, ela é praticamente super fácil, não tem como errar, tá bom? E ela se chama frozen por quê? Geralmente, nos iorgutes americanos, a base de todos os sorvetes deles são iorgutes, né? Então, por isso que é chamada frozen, tá bom? Só que tá, ah, o iorgute é um pouco caro, às vezes tem marcas que são mais caras, não dá pra me usar. Tranquilo, é o que a gente tá fazendo aqui hoje, a gente substitui por creme de leite, tá? Não tem iorgute na tua casa, não tem como comprar, mas tem o creme de leite, pode substituir por creme de leite. Por quê? 100 gramas é uma caixinha, né? Isso, é metade, porque uma é 200. Aí, então, já dá pra fazer duas receitas, uma caixinha, tá? Perfeito. Primeiro passo. Primeiro passo é a gente fazer aqui, a gente já deu uma adiantada e aquelas 100 gramas de chocolate, ela estaria aqui. Tá, gente? Não precisa ser aquela barra que é mais cara ou não, você pode comprar aquela barrinha no mercado mesmo, de qualquer marca que você queira, e aqui a gente tá usando meio amargo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dando aqui pra Nina me auxiliar. E aí, a gente derreteu o chocolate banho-maria, não tem micro-ondas, banho-maria, tá? Então, pode raspar tudinho, que não pode ficar um risco de Nutella aí. Vamos fazer a economia, porque senão, minha irmã, sabe que eu já vou fugir com essa vaselha aí pra trás, né? Tá, só pra lembrar. Então, chocolate derretido e a Nutella, a gente vai mexer, né? A gente vai acrescentar, colocou o chocolate e a Nutella, tá? E aqui, gente, o fogo tá ligado baixinho, tá? Pra gente não ter aquele problema de queimar o chocolate. Aí, nós vamos acrescentar aqui o cacau. Porque todo mundo em casa sabe o que é banho-maria, só eu que sou meio lento na cozinha, né? Banho-maria, você... É aquele com a água embaixo ferrendo? Isso, você coloca a panelinha embaixo, tá? Você não pode tocar a água, porque senão queima, acelera muito rápido o processo, tá? Então, a gente coloca só um pouquinho e aí a gente mexe tudo. Então, a minha já tá mexendo tudo, dá uma raspadinha pra não ficar no local. Beleza. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Desliga o fogo aí pra mim, por favor. A gente vai desligar o fogo, tá? E aí, a gente vai passar pra essa parte de homogenizar aqui. Ela vai levantar aqui pra mim, você consegue levantar a vasilinha? Isso. Aí, você retira aqui, né? O excesso pra não molhar. E aí, a gente vem aqui. Enquanto eu faço esse processo de homogenizar os outros ingredientes aqui, a Nina já vai preparando a taça pra gente fazer dois modelinhos aqui bem legais, tá bom? Então, aqui eu já tenho a minha Nutella, tá? Com chocolate derretido e o meu cacau em pó. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, Daniela. Você pode fazer... Ela tá enfeitando a taça? Isso, ela tá enfeitando. Ornamentando a taça. Ornamentando a taça pra ficar mais apresentado, né? Ficar aquela coisa mais bonita. Legal. Eu consigo fazer com saquinho de din-din? Consegue. Qualquer saquinho que você tiver em casa, aquele saquinho, até o pequenininho de colocar trufa, né? Você consegue fazer. Fechando, já consegue fazer. Tá bom? Fechou. Agora, mostra aqui, Gladys, pra gente ver como é que ela vai fazer pra unir esse chocolate que já derreteu. Isso. Isso, derreti, misturei a Nutella e o cacau em pó. Lembrando, gente, que esse meu chocolate, ele é meio amargo. O cacau em pó é 50%. Então, você pode optar por um chocolate que não seja meio amargo, né? Ou colocar um pouquinho de açúcar no teu leite. Mas isso depende da quantidade, né, de doce que a pessoa gosta. Então, aqui, eu vou colocar o creme de leite pra homogenizar. Lembrando que poderia ser o iogurte, tá? Pode ser aqueles naturais mesmo, sem sabor, tá bom? E caso você queira fazer que não seja de Nutella, você pode colocar até um iogurte com sabor mesmo, tá bom? Então, a gente vai homogenizar tudo aqui. A gente optou por esse aqui pra pegar o sabor do chocolate, né? Isso. Pra ficar bem forte mesmo. Bem presente. Dani, enquanto você mexe aí, eu vou colocar os ingredientes na tela mais uma vez. Olha só, 100 gramas de chocolate meio amargo, 30 gramas de Nutella, lembrando que a gente vai fazer dois copos, tá? Se você quiser fazer mais, aí você dobra as medidas. 15 gramas de cacau em pó, a gente escolheu 50%. 100 gramas de creme de leite, que vai dar metade de uma caixinha, dessa do supermercado. 250 ml de leite, gelo e chantilly pra fazer aquela decoração mara. Isso. Aí agora... E é rápido, gente. Eu fui ler o negócio e já tá pronto. É super rápido. Então, peguei essa misturinha aqui, eu vou levar ela aqui dentro do liquidificador. Gente, o liquidificador da Dani é aquele de profissional. Ela da minha casa funciona também, né, Dani? Se eu for fazer... Com certeza, funciona assim. Aí a gente só tem que tomar cuidado com os tamanhos do gelo quando for colocar, né? Porque tem liquidificador que não aguenta tanto essa batida, né? Certo. Aí a gente tira tudo aqui. Menina do céu, eu quero saber em casa aí, quando a galera fizer, eu quero saber se alguém vai lembrar de mim, hein, Brasil? Nós vamos agora acrescentar o leite. 250 ml de leite. Isso. Ele é quente? Leite normal, natural. Não, é leite normal. Aqui eu não vou colocar tudo, porque como o meu gelo já tá um pouquinho derretido, então, senão vai ficar muito, não fica aquela textura que eu quero, tá bom? Em casa, a gente pode utilizar ele todo, porque aí você vai estar no congelador, você tira aqui, a gente não tem onde congelar bem, né? E aí, ó, aqui ele já deu uma derretida, então a gente vai colocar, tá bom? Por que que eu faço a questão, ah, Dani, eu não posso colocar tudo direto no liquidificador e bater? Por que que eu tenho que fazer aquele processo do banho-maria? É, porque é o que vai me dar a cremosidade. Ah, entendi, você não vai fazer essa consistência, primeiro a lá, depois a gente volta pra cá. Isso, tá? Que é o que vai me dar, vai deixar a minha bebida mais cremosa. Perfeito. Perfeito, a gente vai bater. Vamos lá. Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirada E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirada Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora Quem sabe canta, vai! Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirada E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirada Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora Eita, minha gente! Dani, deixa eu te pedir uma licença aqui rapidinho Tudo bem Só pra eu me despedir das cidades que estão acompanhando a gente Que vão seguir com a programação local Cacoal e Rolim de Moura Mas não fiquem tristes Depois do programa você pode acessar o nosso canal no YouTube Pra encontrar essa receita prontinha, tá bom? Cacoal e Rolim de Moura seguem com a programação local Eu despeço de vocês Muito obrigado pelo carinho da audiência Continua por aí Tem muita novidade na programação de vocês, tá bom? A gente se vê amanhã E você que continua aqui com a gente no Câmera Mais A Dani Stache Atelier Veio aqui gentilmente nos ensinar a fazer uma deliciosa receita Uma sobremesa aqui que eu já tô com água na boca Tô ficando nervoso aqui porque eu queria que já estivesse pronto aqui pra gente provar Que é um Frozen de Nutella E legal que você pode trocar se não quiser Nutella Você pode utilizar paçoca Colocar fruta, morango É Dani? Dá pra fazer essa misturinha A gente tá na fase aqui quase final já Que ela tá tentando chegar naquela consistência de um creme bem gostoso Então ela vai bater aqui mais um pouquinho de gelo E a gente vai pro intervalo comercial Na volta a gente já te mostra como é que fica Né isso, Dani? Isso, certinho Então vamos pro intervalo Segura aí que daqui a pouquinho o Câmera Mais tá de volta E que você tenha sempre muito mais sucesso, saúde e prosperidade Certo? Agora vem cá Vamos comemorar o aniversário da Mary em grande estilo com Culinária na TV Com Dani Mirnian Acertei, viu? Não é difícil Mirnian Agora sim Vem cá, como é que tá essa fase aí do nosso Frozen? Então, aí essa fase é aquela fase que a gente colocou bastante gelo Tá? E aí ele vai ficar com aquelas Com aquelas, tá vendo? Sobe aquelas crostinhas de gelo, né? Essa é a ideia mesmo Essa é a ideia e até mais Se você puder colocar quanto mais gelo melhor Pra ele ficar tipo numa textura chegando ali a raspadinha Ah, legal Ele é muito legal pra essa época que a gente tá assim num calor imenso Que cada dia aumenta o calor, tá bom? E aqui a gente vai Aí eu deixo ele sempre numa textura menos Porque senão vocês não conseguem Passar pelo canudo Tá bom? Mirna, que loucura, né? A gente devia fazer o... Aí o que a gente faz aqui? Aí a gente vem A gente só vai finalizar aqui Esse é o Flakes Dark, tá? Amar Não é possível Eu queria que essa tecnologia chegasse a esse ponto da gente mostrar o sabor pela televisão Mas você que tá em casa vai fazer aí Depois conta pra gente como é que ficou, entendeu? Deus abençoa, viu, Dani? Muito obrigado Dani e Mirna Que vieram aqui gentilmente ensinar essa receita Que eu vi que realmente não é difícil não, tá? Uma receita fácil de fazer Ó, o Instagram aqui da Pistache tá aqui na taja Arroba Pistache Atelier Underline RO Ali você pode seguir Fazer pedidos Tá preparando alguma coisa especial pro fim de semana Festa junina Como é que tá, Dani, a agenda? Sim, a gente já tem os kits juninos, né? Que já tá lançado lá na nossa página A gente tá trabalhando muito com os boxes Os boxes presentes Ainda mais nessa época que as pessoas estão distantes umas das outras, né? Então a gente tem muito box presente A gente sempre toma todos os cuidados, né? A gente sempre higieniza nossos boxes Faz tudo com muito cuidado e muito carinho também E aí a gente já tá, inclusive, se preparando para o dia dos pais, né? Pra gente fazer aquela surpresa bem bacana pro seu pai Se seu pai também foi idoso e você não pode estar tão perto quanto gostaria, né? A gente vai e leva esse presente até ele, né? Então é muito legal mesmo E confere lá o nosso Instagram e dá uma olhadinha nas coisas que a gente tem lá pra vocês Perfeito Aqui tá prontinha, gente, a receita Deixa eu levar um pra Luana Qual que você quer, Luana? Qualquer um Já quero Esse aqui que vem mais Olha só, vem de perto, gente Opa! Meu anjo, talvez não tenha muito cuidado, né? Opa, vou levar aqui pra senhora só um minutinho Gente Talvez tenha melecado aqui a parte de fora Talvez, uma coisa, hein? Que problema Bolota, não me matar aqui com a coisa Obrigada Fica à vontade aí, minha patroa Eita Opa, é chocolate, gente Posso provar? Eu também tô o quê? Derrubando tudo? Tô também Ai, gente Já quero É a vida, né? Vamos lá Ai, meu Deus Eu não passei agora há três dias Tô aproveitando, ó Olha o Bruno Já tô jogando a foto Eu queria lamber o copo, mas eu acho que não rola não, né? A gente não tá nem em casa Hum, gruda na barba da gente, tá ótimo Tá com coragem hoje de me fumar de pé, né? Gente, faça só em casa Se tiver dúvida, entre em contato aqui com Arroba Estarte Atelier Vocês vão amar Uma receita super fácil de fazer Aprovada, Luana? Demais Que delícia Parabéns Até sem fala Muito bom Dani, Miriam, muito obrigado, viu? Por nada Mais uma vez Deixa aqui que eu quero tirar uma fotinha também Obrigado Obrigada a vocês Convente, a casa tá aberta Volta quando quiser Tá bom? Com certeza Menina, até me perdi agora Pra onde é que eu vou A mão toda cheia de chocolate, minha gente É a vida Hoje foi o nosso Culinária na TV